O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, atingiu na última semana R$ 2 bilhões em financiamentos aprovados para micro, pequenas e médias empresas em ações relacionadas a medidas emergenciais de combate à Covid-19. Dessa forma, a linha BNDES Crédito Pequenas Empresas chegou a 40% do volume total previsto, que é R$ 5 bilhões. De acordo com a instituição financeira, a estimativa é de que 124 mil empregos puderam ser mantidos durante a crise com esses recursos. Nos últimos dias, o volume de aprovações tem apresentado aceleração, com média de R$ 135 milhões até a última quinta-feira. Cerca de 5 mil clientes já foram beneficiados com a linha em 5.330 operações. Até o momento, de todo o volume de recursos aprovados, 70% se destinam às médias empresas, 24% às pequenas e 6% às microempresas. O setor da economia mais beneficiado com a medida foi o de comércio e serviços, com 80,5% dos recursos. Em seguida, aparece a indústria de transformação, que recebeu 19% dos valores. A lista é completa pelo agronegócio, responsável por 0,5%. Com os recursos da linha Crédito Pequenas Empresas, o banco liberou ainda R$ 10 bilhões, somando as linhas emergenciais que foram lançadas ao longo dos últimos 45 dias. Para mais informações sobre a Covid-19, acesse coronavírus.saude.gov.br. Reportagem Marquesan Araújo Para mais informações sobre a Covid-19, acesse coronavírus.